E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham o processo de desenho de uma caricatura do jogador Marcelo Vieira da Silva Junior, o craque que veste a camisa 12 da nossa seleção. Marcelo também é lateral esquerdo do Real Madrid. E aí 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 Obrigado.